Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje quero estar mostrando para vocês aí a atualização de tela do Moto G5 G Plus, ok? Esse dispositivo da Motorola muito potente, 128g de armazenamento interno e 8g de memória RAM. Caso vocês queiram adquirir, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Galera, o dispositivo muito bom nesse vídeo. Quero mostrar aqui, fazer um teste colocando aqui a atualização de tela dele, alterando para ver se tem alguma melhor desempenho do aparelho. Ou tem aqui alguma fluidez melhor, certo? Vocês vão ver aqui no vídeo se mudou alguma coisa em questão aqui de velocidade e desempenho do dispositivo. Eu sei que alterando aqui para 90hz o dispositivo, ele consome mais bateria do aparelho, mas vamos ver se a fluidez do dispositivo também vai melhorar, ok? Tem algumas pessoas que falam, pessoal, eu vi aqui no Twitch, galera comentando aí, que não alterou em nada, tá? Mesma coisa, certo? Mas vamos estar testando aqui para vocês verem aí no vídeo, né? Se tem alguma mudança, né? Aqui no dispositivo, ok? Eu vou aqui, ó, galera, atualização de tela, no caso está automático, vou colocar 60hz, ok? Vou mexer aqui um pouquinho no aparelho para vocês verem aí, né? O aparelho já é muito veloz, certo? Vocês podem ver o dispositivo muito rápido mesmo. Eu vou estar mexendo aqui, galera, para vocês aqui no vídeo, né, verem aí a fluidez. Até mesmo você que está querendo comprar esse dispositivo, ver aqui se muda alguma coisa, né? Ou você quer estar vendo, né, um teste aqui referente a isso. Eu vou rodar aqui, galera, alguns jogos para mostrar para vocês se muda alguma coisa quando altera ali, né, os hatches, né, ali do dispositivo, ok? Mas, Diniz, galera, tanto ali no C60 como no movimento automático, enfim, o dispositivo é muito bom, roda tudo fluidamente, né? Muito veloz mesmo esse aparelho aqui, galera. Um dispositivo muito bom, certo? Vou estar aqui jogando um pouquinho para mostrar para vocês aí um pouco da jogabilidade desse dispositivo. Um aparelho muito bom, galera. Aqui o jogo Asphalt 8. Vamos estar aqui... Perdi aquele nitro, galera. Vamos aí primeiro lugar, né? Não sei se tem outro modo de controle, esse daqui não é tão legal. Nem para gravar aqui, mas... Vamos estar fazendo aqui um teste, né, galera? Até mesmo você que está com dúvida desse aparelho, né, porque se não comprar aí, você já pode estar vendo aí alguns testes aqui. Eu vou fazer alguns jogos aqui com dispositivo. Vou até tirar aqui, galera. Vou testar aqui outro jogo bem rápido, só para mostrar para vocês se tem alguma diferença. Eu vou até... É... Colocar aqui, galera. Não, vou jogar direto, né? Um pouquinho aqui testando em 60 Hz, ok? E depois faça um vídeo aí testando com 90 Hz, beleza? Vamos fazer alguns testes nesse dispositivo. Galera, esse aparelho aqui já testando alguns jogos nele, um dispositivo muito bom, muito fluido mesmo, muito veloz. Vocês viram a velocidade do aparelho ali em alguns testes que eu fiz, certo? Vamos estar fazendo também aqui alguns testes com esse novo dispositivo aqui nesse jogo também. Vamos lá, aqui galera, ele não está entrando por conta que tem que instalar o aplicativo do Google Play Games, né? Deixa eu ver... Olha só, deu certo, mas não apareceu nada. Aqui galera, por conta aí, ele está tipo dando um bug, né? Pedindo para eu instalar aquele jogo, aquele aplicativo do Google Play Games para mim salvar os jogos, né? Eu vou instalar o aplicativo do Google Play Games para mim salvar os jogos, né? Galera, Asphalt 9, dispositivo muito rápido, pessoal, muito rápido mesmo, processador, memória RAM, o rádio desse aparelho é incrível. Olha só, atrás é dispositivo, o desbloqueio é aqui do lado, certo? Ele tem quatro câmeras aqui atrás, né? O LED dele, a luz aqui, certo? O flash dele, dispositivo muito bom, galera. Agora, vamos testar aqui o Asphalt 9. O áudio dele aqui embaixo. Vou até baixar aqui um pouco o volume dele, pessoal. Vou colocar aqui a idade, né? Vou colocar aqui 27. Vamos estar aqui iniciando. Não vou pedir instalar esse aplicativo Google Play Games. Vou me conectar aqui, galera, mas não vou instalar. Isso aqui já é o novo Asphalt, né? A tela máxima estendeu totalmente. Legal, pessoal, é que ele estende totalmente a tela dispositivo. Vocês podem ver, fica muito bom mesmo, certo? Tela estendida aqui no máximo, né? Até ultrapassou aqui a câmera, certo? Pegou totalmente a tela. Mas também está testando aqui um pouquinho nesse. Também, galera, é muito bom, né? A fluidez incrível nesses jogos aqui com esse aparelho. Esse daqui, se eu não me engano, tem duas versões, que é a versão aí normal, que é a versão do Moto G5G. E tem essa versão aqui, que é o Moto G5G Plus. Aqui, galera, não é para testar muito, né? Porque está aqui em modo de tutorial, né? Ficar meio ruim de testar. Eu vou colocar aqui nas configurações tela. Vou colocar aqui 60 Hz. Quer dizer, 90 agora, né, galera? Vamos estar colocando aqui. E o que ele informa, né, pessoal? É ali, ó, 60, menos suave, mais ideal para a maioria da duração da bateria, certo? Economiza mais bateria. Aqui ele fica alternando, certo? Você coloca no automático. E aqui, galera, 90 Hz, mais suave, né? Ali ele fala menos suave, certo? Para economizar mais bateria. E aqui ele fala mais suave, certo? Para e consome mais bateria do aparelho. Olha aí, galera. Vamos estar aqui fazendo alguns testes. Vou entrar aqui em algumas coisas para vocês verem aí, certo? Olha só. Agora eu vou entrar aqui em alguns jogos. Aqui de novo, Asphalt 8, certo? Está testando aqui. Vocês... Aqui não estou percebendo, galera, mas vocês vejam aí, né? Um comparativo aí nos gráficos aí. Ou na suavidade do aparelho se mudou alguma coisa, beleza? Vamos ver aqui. Aqui. Vou até sair, galera, porque aqui para demorar muito, vai ficar bastante grande, né? Vou voltar saindo aqui para outro jogo. Ok? Vamos aumentar aqui um pouquinho a imagem. Agora aqui, galera, já em 90 Hz. Para mim aqui não consegui notar nada aqui, certo, galera? Não sei se vocês vão conseguir notar alguma diferença aí. Se fez aqui, né? No aparelho, certo? Vitória. Vou sair aqui. Vou voltar até aqui no Free Fire. Deixa eu ver aí. Tem um bug, né? Não sei se está mais suave aqui, galera, mexendo nele, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um teste. Não sei, galera. Não sei se estou percebendo aqui, mas meus testes aqui não consegui notar praticamente nenhuma mudança aqui no sistema do aparelho. Vocês vejam aí. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês notaram alguma fluidez, alguma coisa aqui no sistema durante o mexendo aqui, testando o dispositivo. Ok? De início, galera, como é um aparelho muito rápido, muito bom, bem veloz, você nem nota aqui alguma mudança no sistema do dispositivo. Um aparelho muito rápido. Acho que tem que conectar aqui a minha conta ainda, galera, só para não demorar. Vou até pular aqui. Vou até atualizar aqui. Enfim, galera, basicamente isso o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa um gostei aqui embaixo. Se vocês notaram alguma diferença, também deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Que vocês notaram aí. Ou se você tem um aparelho desse daqui, pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários se você já testou alguma coisa. Mas é um aparelho muito monstruoso mesmo. Roda qualquer jogo, galera. Qualquer jogo, você pode colocar aqui com o dispositivo. Roda perfeitamente, se não travamento. Já testei aqui vários jogos no aparelho, como GTA, Free Fire, outros jogos aí. Bem pesado. Como também esse daqui. É um jogo bastante pesado. Ele roda muito suave. Aqui está todos os gráficos no máximo. Ele roda muito bem. Vocês podem ver aí, ó. Muito suave mesmo. De boa, sem travamento algum. É basicamente isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.